E eu tenho que cantar Vamos de ararudo, quilômetros e legos Na casa do caço, dentro da praixa da égua Numa serva de perna, uma reina de Dizem que o santo de casa não hora de milagre Aqui o santo é poderoso, eu tenho que garanto E quem pensa dessa forma é cabeça de bagre Quando é que vai ter milagre, se ele tem fé no santo Eu nasci com a securidade, eu sou um passarinho Se eu não posso cantar, nunca é tão grandinho Hoje cantar em outro lugar, hoje cantar em outro Vamos de ararudo, quilômetros e legos Já se reconei, quando faleci, não vem de jovem E foi em outra cela, como é seu Eu tenho que cantar, uma noceada, uma de outros Se leva-se na casa do caço, dentro da praixa da égua Numa serva de perna, uma reina de Dizem que o santo é poderoso, eu tenho que ir A gente já não fala mais de amor Vou chegar na unida, mas pra nada